Música Bilhete de adeus na geladeira Vinha uma foto da gente na prateleira O guarda-roupa vazio Do cachorro sobrou a coleira E o senzão que tava na minha carteira Sumiu Tudo estranho é que o cheiro dela É bem que está em mim Na noite de retrasada Tô tentando buscar na minha mente Um vacilo meu Mas não acho nada Então dá-lhe cachaça Então dá-lhe cachaça É café que vem É café que vai E eu nessa saudade do caralho É gol que vem É gol que vai E eu nessa saudade do caralho É gol que vem É gol que vai E eu nessa saudade do caralho É gol que vem É gol que vai E eu nessa saudade do caralho